Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Antônio Carlos e esse é o nosso canal. Aqui nós falamos sobre história e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre a crise do absolutismo e como isso aconteceu na Europa no final do século XVII, XVIII até o XIX, com o iluminismo, até nas revoluções liberais e a principal delas, a Revolução Francesa. Faremos uma série de vídeos sobre esse assunto. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sino de notificações porque aí você vai receber as notificações de quando nós postarmos o nosso vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá. Para falar sobre isso a gente precisa entender o contexto do que era o absolutismo. O absolutismo na Europa, ele começa formalmente no século XVI, do XV para o XVI, com a ascensão de algumas famílias, a consolidação de algumas famílias no poder. Nós temos alguns exemplos na França, por exemplo, a França de Luís XIV, a família do Luís XIV, que no qual o rei, ele detinha todo o poder. Ele tinha o poder executivo, legislativo e tinha também o poder de julgar. Naquela época também havia uma sociedade de classes, uma sociedade estamental, que era dividida basicamente em três classes, naquela famosa pirâmide que você já deve ter visto. O terceiro estado, onde era o povo, estava ali a burguesia. O segundo estado, onde estava a nobreza, parte do clero. E o primeiro estado, que era o rei e as suas pessoas mais próximas. Isso fazia com que as pessoas não tivessem liberdade para escolher o seu destino, não podiam votar, não podiam ser votadas, e elas ficavam jogadas à sorte. Nesse mesmo tempo, aconteceram as grandes navegações, que foram as grandes descobertas de locais na América, e começou um processo de exploração comercial chamado de mercantilismo, no qual esses países começaram a explorar o que eles podiam dessas colônias. Exemplo do Brasil, que foi explorado por Portugal, na cana-de-açúcar, no tabaco e madeiras e outros gêneros. Depois, com a produção de café, mas aí café já é mais lá para o século XIX, né? Mas isso aconteceu e gerou muita riqueza na Europa, gerou muita riqueza para aqueles reis absolutistas. Eles davam festas infindáveis, eles esbanjavam. Foi o período do barroco, um estilo muito bonito musicalmente falando, mas também não só na música, mas na arte como um todo. O barroco era intenso, ele era muito cheio de curvas, cheio de adornos. Tanto é que o Palácio de Versalhes, você pode ver, que era um palácio muito adornado com ouros, cristais, vidro, que era uma coisa raríssima na época. As igrejas na época também eram muito adornadas com ouro. Isso era fruto da riqueza advinda do absolutismo e do mercantilismo. É claro que isso desagradou aos setores da sociedade. O principal deles é o setor da burguesia, que era um grupo de comerciais que estavam ficando ricos, já tinham se organizado desde a Idade Média, e esse grupo não ficava feliz com a forma com que os reis absolutistas geriam os recursos do Estado. Então, nesse mesmo momento, começaram a surgir ideias para que pudessem, então, tirar o poder desse rei e entregar o poder ao povo. São aí que acontecem as teorias liberais. Uma delas é a teoria do liberalismo econômico, cujo pai dela é o Adam Smith, um escocês. Ele dizia que o Estado não deveria interferir na economia. deveria deixar o mercado seguir o fluxo que ele achasse melhor. Deveria investir na livre iniciativa, ou seja, as pessoas deveriam ser livres para investir naquilo que elas acreditassem que daria lucro. E assim o Estado, ele receberia impostos e conseguiria honrar com seus compromissos. Do outro lado, surgia o liberalismo político, com alguns teóricos, como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Delander, Diderot, vários desses intelectuais, eles defendiam a liberdade de voto, a liberdade de escolha, o que acabou culminando com a democracia. Então, ao mesmo tempo, acontecia na Europa a chamada Revolução Industrial, coisa que nós vamos falar em outro vídeo mais à frente. E isso tudo preparou um cenário para que houvesse uma forte crise do absolutismo, para que as pessoas começassem a questionar. Então, começaram a surgir teorias, por exemplo, teorias constitucionais. Um livro muito interessante, é o livro do Rousseau, do Contrato Social, no qual ele previa que a sociedade, ela estabeleceria um contrato e viveria sobre esse contrato. Teoricamente falando, isso abriu espaço para as teorias constitucionalistas. E aí nós vamos ver que em 1789 vai eclodir na Europa uma grande revolução iniciada na França, conhecida como a Revolução Francesa, que os ideais serão liberdade, igualdade e fraternidade. Mas é importante notar que antes da Revolução Francesa já tinha acontecido nos Estados Unidos a independência dos Estados Unidos, que tinha ideias muito parecidas, liberdade e igualdade. E lá nos Estados Unidos, eles também fizeram uma constituição, eles fizeram uma independência em 1786, na verdade a guerra foi até 1779. Mas os Estados Unidos, na prática eles foram o primeiro país a adotar esse modelo de liberalismo. E depois isso acabou então influenciando outros países, influenciando países. Na América Central, por exemplo, onde hoje é o Haiti, também aconteceu uma revolução em 1789, mas que foi debelada. Então o que eu quero mostrar para vocês é que a partir do final do século XVIII, a Europa começa a enfrentar uma série de crises, uma série de transformações iniciadas por esse pensamento do liberalismo, tanto o liberalismo econômico, quanto o liberalismo político, e que vai mudar de vez a paisagem política daquela região e do Ocidente. Então, meus amigos, olha, no próximo vídeo nós temos mais. Então não deixe de seguir a nossa página, assine aí, ative o sino de notificação para você ficar por dentro. Um abraço, até a próxima!